Por que que você correu? Ô meu Deus, me ajuda aqui gente Ajuda? Fala o que você fez Amarra ele Ô meu senhor, por favor Ô meu senhor, não faça não, Dora Por favor, senhor Esse carro é roubado, amigo? Não sei não, não sei É? Não sei não Você pegou ele aonde? Eu não peguei carro, não tava seguindo não, senhor O que aconteceu então? Conta o meu senhor Não sei não Nada de você tá seguindo, mano? Foi pego à toa? Foi pego de assalto, vai colocar? Não, senhor, não sei de nada, não, senhor Tira a mão daí, tira a mão daí Boa tarde, esse homem que você acabou de ver aí Foi pego nesse flagrante pelo nosso cinegrafista Gilmar Depois de arrumar a maior confusão na Avenida do Contorno Bairro Floresta, em BH Segundo a PM, ele estava num veículo roubado Bateu no carro de um policial civil Olha só o azar Ao tentar fugir, o homem trombou em mais um veículo e capotou O policial foi atrás e conseguiu prender o bandido O comparsa dele escapou E aí